Eu tô dizendo, gente, olha, se acontecem todas essas coisas, ah não, eu nem me atrevo a contar, ah não, nem pensar, eu não conto mesmo. Mas olha só a bagunça que você fez pra achar um bônus. Ah, se a Dona Ferre vira cozinha assim, vai me dar uma broma, hein? Que isso, Veneranda, você vai ver, vai ficar uma delícia, aí depois eu vou limpar aqui com vocês, eu vou dar uma mãozinha, tá bom? Ah, vocês vão ver, vai ficar uma delícia o meu bolo, vocês vão ver os beijos. Agora só falta um pouquinho. Peraí, tá prontinho pra ir pro forno, meninas. Ui, mas vai ficar uma delícia, hein? Peraí, só um minutinho, tô terminando de colocar, pronto, meninas, pro forno. Pode levar. Tomara que esse bolo fique pronto antes que a Dona Ferreira saia. Ah, é melhor mesmo, que eu já estou sabendo. Nossa, que cara é essa? O que faz aqui perdendo tempo e atrapalhando o trabalho dela? Não, mas... Eu avisei que pra ficar nesta casa você teria que trabalhar. Mas fazer um bolo é um trabalho. Saia da cozinha, imediatamente. Esperaí, primeiro eu tenho que ajudar a arrumar essa barra toda. Saia daqui agora mesmo. Nossa, que gênio. Por isso que tá com essa cara cheia de ruga, porque só vive com raiva e enroada. Menina, solente, cala a boca. Oi, senhorita Malu. Sim. Visita do padrão Selma. Não brinca. Nossa, que legal. Melhorou agora sim. Agora eu vou ver uma cara agradável, como a do padre Selma. Não a cara de uma bruxa enrugada. Filha. O que fazemos com o bolo, senhora? Me dá aqui. Estão vendo? Isso é o que eu faço com o maldito bolo. E tem 15 minutos pra deixar essa cozinha reluzida de limpa. Sim, 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 senhora. Agora mesmo. Devia se defender, Maria de Jesus. Devia contar as coisas aos senhores Velarde da maneira que aconteceram. O senhor acha que eu pude? Assim que eu abri a boca, o grosso do juiz gritava pra que eu fechasse. A dona Cecília também se virou contra mim. Mas claro, obviamente, porque a serpente da Stefânia é filha dela e eu ali só era uma agregada, padrão Selma. Por isso todos me mandaram pra fora. Deveria insistir, pedir que te ouvissem. É que... Olha aqui, eu gosto de dizer a verdade. Eu não tenho que implorar nada de ninguém, tá bom? Se quiser acreditar, que acredite. Se não quiser, eu não tô nem aí. Tudo bem, eu também não ligo, não me importo. Jesus Cristo, o senhor e eu, sabemos que eu não tô dizendo mentiras, Padre Céu. Mas Maria de Jesus, minha filha... São gente mesquinha. O senhor sabe, padre, já me fizeram de gato e sapato desde menina, padre. Desde que eu nasci, tá? A primeira patada e o primeiro desprezo que me deram, eu levei da minha própria mãe. Eu já vivia na rua. E lá, lá foi onde eu aprendi a me defender, padre, pra conseguir sobreviver. Por isso, por isso eu já sei. Eu já sei que pra não baterem na gente, a gente tem que bater primeiro. Maria de Jesus. Não pode reagir assim. Você estava cheia de bons propósitos. Disse que ia mudar. E o que eu ganhei? De que isso me valeu? Eu fui procurar um lar, uma família. Fui dar carinho pra que me dessem também. E abusaram de mim. As pessoas me caluniaram, me humilharam. Bateram as portas no meu nariz, padre Anselmo. Por favor, não permita que te façam mal. Continue tentando ser boa. Siga pelo caminho que já tinha traçado. Não, padre Anselmo. Não vale a pena. Mas Maria de Jesus, escuta bem. Eu prefiro continuar sendo a mesma pessoa. É muito mais fácil e muito mais divertido também. E tudo que eu quero nessa vida é me divertir. Esquecer as coisas tristes. Esquecer de tudo. Mesmo sabendo que existem coisas que eu não posso esquecer. Tem coisas que não se esquece, estão gravadas na minha mente. Como aquele homem. O homem do pesadelo que me persegue. O mesmo que me persegue sempre. Tá, filha, tá. Fique calma, calma. Não lembre mais. Não lembre mais.